Você lembra da dança das cadeiras? Lembro, quando a gente era criança e ia na festa, aí ficava oito crianças, oito cadeiras, aí tira uma, vai dançando, vai rodando, vai rodando, aí faz um barulho, aí alguém cai. Alguém sempre cai. É. Agora, não é mais dança da cadeira, é a dança da vassoura. Ué? Não é molejão, hein? É outra coisa. Como é que senta na vassoura? Não senta. Vamos ver como é que é esse jogo. Presta atenção, Nazé. Só faltava sentar na vassoura, né? Essa família de angolanos deu toda uma repaginada na brincadeira. É uma roda com todo mundo segurando a vassoura em pé, pelo cabo, por baixo. E quem manda rodar? É alguém que tá de fora da brincadeira. E aí você tem que pegar a vassoura do coleguinha do lado. Quem deixar cair, sai. Até que só sobra uma vassoura em pé. E um vencedor. Agora já ficou nervoso o negócio aqui. E aí? Ah, sobraram dois. Ó, e aí um vence. Sei. Só um vencerá. Você tá me mostrando isso por que mesmo? Por quê? Que desafio. Eu tô aqui, você é uma pessoa que quase não é competitiva, a gente sabe. Eu, muito menos. Muito, imagine. Então a gente, de uma maneira ilustrativa, só pra mostrar pro pessoal de casa, pra dar uma ideia pras crianças de casa, trouxe umas vassouras. Sei. E estamos aí preparados pra esse momento. Pra gente mostrar, demonstrar, assim, sem competição, sem valer nada. Pois é. Como ela tá dizendo tudo isso, eu devo dizer o seguinte, né? Eu fiquei sabendo, né? Que treinaram ontem aqui. Eles vêm contar essa conversa, história aqui pra mim. Eu sei, Paçoca. Eles vêm contar essa história aqui pra mim. E, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá o treino, ó. Ah, que sacanagem. Ó lá, ó lá. O nome das pessoas, da Tássia, essa noira aí. Ó lá, Andréia. Andréia é essa que tá pulando, enlouquecida. Ah, imagine, Ariana não é nada competitivo. Agora, assim, ó, você acha justo a Juju ficar treinando nos corredores da Rede Globo em vez de trabalhar? Mas você viu o tamanho do meu treino, que durou 5 segundos e Tássia ficou a dona das vassouras? É o que a gente tá vendo, né? É o que a gente tá vendo. Não, foi, isso foi, temos testemunhas oculares dessa situação. Tássia se revelou uma grande competidora. Ela foi mudando as regras do jogo até que ela conseguiu vencer. Enquanto ela não ficou com a vassoura na mão, ela, ah, não, mas não valeu por causa disso, por causa daquela, essa vitória da Déia, por exemplo, ela anulou. Ah, ah, entendeu. Só treinaram horas. Isso aí é o corredor da nossa produção. E o pessoal do encontro. Aí você fica pensando. Fazendo reunião do outro lado. Pois é, e aí você fica pensando, tá todo mundo trabalhando. Mas é, isso é trabalho. Trabalho. Porque entretenimento também é trabalho. Bom, mas como é uma brincadeira pra vocês, tá de férias, fazer com a família e tal, precisa ter bastante vassoura, né? Depende de quantas crianças você tem em casa, né? Então vamos lá. A vitória vai fazer uma grande roda. Você explica a regra. Vamos ficar com as vassouras em pé assim. Pode rodar em qualquer direção? Não, tem que todo mundo ir na mesma. Ah. Porque você vai pegar a vassoura do próximo. Eu vou pegar a polícia. E aí, a pessoa que tá de fora, no caso, o lourinho, você foi convocado pra ser nosso juiz. Eu aqui, sou o juiz. A gente avança no vai do louro. Fechou. Tá? E ó, é sacanagem fazer assim, ó. Ah não, não pode. Entendeu? Deixa a vassoura em pé. Eu nunca pensaria isso. Você pensou isso. Não, mas não pode. Ela pensou, né? Você tem que meio que, ó. Ela pensou. Largou e correu. Eu não, eu já tô, já tô assim, segurando pra ela pegar, né? Porque ela vem depois de mim, né? Vamos lá, minha gente. Vou fazer lá pra ela, vassoura. Vou fazer isso. Não é, né? Atenção, todo mundo pro lado esquerdo, hein? Lado esquerdo, ok? Um, dois, vai! Não, pera aí, espera o outro, vai. Aí, vai, vai. Ah! Ah, por que isso? Vai! Ah! Peguei. Entrada aí, Ju. Peguei. Então, vai. Não, eu peguei. Eu caí, mas a vassoura... Não, ela pegou, ela pegou. Vai! 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 Tá ficando violento, é isso, hein? Pega, toma fora! A final, olha a final! Vai! 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 Eu tô com medo, gente, eu não sei. Maurício, campeão! Maurício, parabéns! Foi bem mais intensa essa rodada do que a outra. Temos bragas. Olha os bragas. Mal, Mal, vem cá. Olha os bragas, olha aqui, ó. Ele levou. Ele levou. Maurício, ele levou. O que você gostava? Uhul! 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 O que você orligt metro? Vamos lá. Eu tô com medo.